Então, nós temos sempre isso na nossa mente e falamos sobre isso várias vezes, mas ainda não fomos para a frente com nada. Com nada não é bem assim. O Bruno já foi. Sim, o Bruno já foi até ao fim. Ou tendo em conta que o Bruno foi muito transparente nesta matéria. Mas está tudo bem agora? Está, está tudo bem. Da minha parte está tudo. Está tudo bem, está tudo, portanto, tudo foi revertido aquilo... Não, 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 não. Não foi revertido? Não, 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 não. Ai, valha-me Deus, que eu não percebo nada do assunto. Infelizmente eu... Vai sempre à faca. Já não se reverte? Desde que eu conheceste a rapariga já fui mais operado, as pessoas percebem aonde, do que alguma vez me passou pela cabeça. Mas não, não se conseguiu fazer nenhuma reversão. Apesar de, eu já conto o quê? Vai aí com uns 150 pontos. Portanto, já não percebo se aquilo é um órgão genital, se é uma almôndega. Não se conseguiu fazer, tem que ser in vitro, isso tem processos, eu já fiz o meu. Na realidade, para as pessoas perceberem, porque isto é um tema que mexe sobretudo com os nossos fãs. O ano passado não foi um ano, muito também, por aquilo que aconteceu, não foi um ano muito simples, porque mexeu de facto muito connosco. Esta história, destas condicionantes da família, não é? Sim, porque se calhar as pessoas não percebem que, quando eu digo que estão estáveis no seu degrau, foram estáveis, mas houve aqui uma necessidade muito de acompanhamento. Nós moramos mesmo ao lado dos meus pais e foram aqui muitos meses de acompanhamento que tivemos que fazer. Não era profício, não é? Não, e os meus pais estão a ver o programa. Não nos estávamos a ver a ter que dar o apoio que eles tiveram necessidade e estarmos nós, em verdade, por uma situação que depois não podíamos dar o apoio, porque tínhamos outro ser a precisar de um apoio muito grande. E emocionalmente também não dava, não é? Não dava muita coisa, não é? Isso foi tudo. Disparam muitos alarmes, não é? Digo eu. Não foi de facto um ano muito fácil, mas neste momento, tudo aquilo que tínhamos que fazer, estamos mesmo na fase final, por isso agora está nas nossas mãos. A decisão do dia. Não vamos dizer que vamos já correr e assaltar, porque eu quero ver o desenvolvimento da minha mãe, porque isto é muito recente, graças a Deus parece-nos que os dois estão estáveis, se assim se mantiverem, nós tomaremos a nossa última decisão. Por que vão ser?